E aí galera que curte o nosso canal, eu sou Leonardo Maroto e esse é o canal Leo Maroto Play, tá certo? Muitas pessoas estão indo nas nossas páginas, nas nossas mídias sociais e perguntando sobre a segunda parcela do auxílio. Se realmente vai sair, quando vai sair, porque na internet já divulgaram várias datas e a gente ainda não divulgou. Bom, o que a gente sabe, de certeza, a gente vai passar para vocês. Como a gente não tem certeza dessas datas, nós não divulgamos ainda. Por isso que a gente vai explicar para vocês o que está acontecendo. Ainda falta muita gente para receber a primeira parcela. Tem muita gente ainda que o cadastro está em análise e não recebeu nem a primeira parcela. O governo disse que iria pagar a segunda parcela quando terminasse todos esses pagamentos. Então até o dia 5 de maio, mais ou menos isso, 5 ou 6 de maio, não será possível pagar a segunda parcela. E os beneficiários do Bolsa Família, vocês têm que entender uma coisa. Vocês seguem o calendário do Bolsa Família. Será abril, maio e junho. Vocês têm o calendário de vocês. Vocês vão seguir o calendário de vocês. Ah, porque a segunda parcela vai ser paga tal e a terceira vai ser paga no mesmo mês. Não importa. Quando sair a segunda e a terceira parcela. Os beneficiários do Bolsa Família têm um calendário e eles vão seguir o calendário, tá certo? Então, quando eu tiver certeza que a segunda parcela vai sair, nós avisamos aqui no canal. Por enquanto, a gente não tem essa previsão. Nenhum governo deu essa previsão, tá certo? Mais informações nós trazemos para vocês. E não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.